Pedido 18.293 com dois itens, valor de R$ 229,00, sendo R$ 21,00 de frete e R$ 36,00 de desconto no Pix. Gente, só item de colecionador, olha isso. Primeira é a MS-104, Dendróbio apanoquilum versus crisopterum, de R$ 74,90, uma planta muito diferente. MS-104, se vocês quiserem procurar no site, tá, gente? Olha que linda, ela dá um caixinho de flores brancas, muito bonitinho. Olha que gracinha, gente, bem diferente, é uma Dendróbio pendente. Olha só como ela carrega, pendura no vaso, fica a coisa mais bonita. E a pessoa escolheu também, item de colecionador, Bulbophyllum falenopsis versus becari, de R$ 169,00, gente. Essa planta aqui é muito difícil de encontrar. É uma planta realmente especial, tá, gente? Ela fica gigante. Tinha uma sujeirinha na folha, eu já tirei, ó. Tá bem verdinha, bem robusta a planta. Olha isso, gente. Só o vegetal dela já é muito bonito. Isso aqui fica gigante, tá, gente? A folha dela fica muito comprida, de grande porte. Ela dá flores em cachos, muito bonitos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri